Música Amigos e amigas telespectadores, Como sempre, é motivo de grande alegria estarmos juntos neste momento da TV Cultura Canal 27, para transmitir uma palavra amiga, palavra de fé. Mais ou menos as férias estão terminando, porque o mês de janeiro está no seu fim. Esta é a última semana completa do mês de janeiro. Que logo a semana próxima, se inicia o mês de fevereiro. E portanto, ainda algumas pessoas estão de férias, viajando. Como outras, que moram em outras cidades, outros estados, estão aqui, ainda gozando de boas férias, com seus familiares e seu antigo lar. Então, que todos tenham ainda um bom proveito destes dias de descanso. O descanso faz bem, porque recupera, renova, revigora as energias perdidas, ou cansadas, devido ao trabalho do dia a dia. Eu gostaria de comentar hoje sobre alguns episódios que aconteceram a semana passada. Semana passada, desde a segunda-feira de semana passada, o parroco da parroquia São Paulo, organizou e realizou a primeira colônia de férias para a molecada para a criança. Tem sido uma iniciativa formidável. Portanto, eu gostaria de desejar ou apresentar as minhas congratulações ao padre Rogério pela iniciativa que ele teve junto com algumas catequistas daquela querida parroquia São Paulo Apóstolo. Aconteceu que na quarta-feira seguinte, quarta-feira da semana passada, ele me convidou para ir junto com a molecada, junto com ele e as demais pessoas organizadoras, até a Fazenda Bimini, onde as crianças deveriam ter uma tarde diferente, conhecendo aquela história bonita dos tempos passados dos primeiros imigrantes. A Fazenda Bimini, que é de propriedade hoje da Rute Kirchheim, cujo pai, João, portanto Hans Kirchheim, tinha iniciado naquela região, logo que os imigrantes alemães tinham chegado lá em 1934, 1935. E o Daniel, o Daniel Stein, que é o filho dos Norutti, ele montou naquela fazenda uma espécie de museu histórico da imigração alemã. Ainda tem uma atua antiga, cheia de fotografias e de atrações diferentes. O Daniel é o monitor ambiental, portanto ele gostaria de conservar o meio ambiente e ainda mostrar às gerações atuais aquilo que acontecia com a lavoura daquele tempo, como era feita. A cobra, tem uma porção de atrações, entre as quais uma cobra jararaca, que ele mostra para as crianças, para os adolescentes, jovens e a todos que visitam, como se deve lidar com o bicho. A cobra, para todos nós, é uma coisa que inspira medo. Quando nós vemos uma cobra, corremos de medo. Mas ele tem ensinado que não precisamos ter medo, basta tratar bem qualquer bicho, qualquer animal, tem medo da cobra. E ele mostrou como a cobra não é ofensiva, se torna ofensiva quando alguém inventa de pegar ela indevidamente. E ele demonstrou como a cobra é amável. Bom, também eu tinha a impressão de que a cobra, serpente, é símbolo do mal, de maldade, porque assim apresenta a Sagrada Escritura, inclusive. E por um sinal, no dia seguinte, o João, que cuida do pátio da Capela São Rafael, foi avisado que dentro da capela havia uma cobra. Esta era cobra cascavel, então, uma cobra maior, muito grande. E ele, com todo jeito, ele prendeu esta cobra cascavel e chamou a equipe adequada do município, da prefeitura, e foram com todo carinho buscar ela. E levaram para esta fazenda Biminim, para o Daniel também cuidar, junto com a cobra que tínhamos visto no dia anterior. Ainda, o Daniel brincava dizendo, dizendo, é, por isso, e não sei por que chamam a sogra de Jararaca, porque Jararaca não é um bicho tão perigoso assim, não. Pelo contrário, é um bicho muito carinhoso e não faz mal para ninguém, se não for atacado. Pois é, mas o Daniel Steiner, ele, então, me chamou no dia seguinte, na quinta-feira, portanto, ou na sexta, não me lembro bem, para, ele brincava, para batizar a nova cobra que ele tinha lá na fazenda. Mas que nome vou dar? Ué, eu falei, olha, foi encontrada dentro da Capela São Rafael, Então, dependendo do sexo da cobra, se for menina, então fica Rafaela, se for menino, fica Rafael. Mas aí tinha também uma professora, muito inteligente, a professora Fernanda, da Escola Rolando, Ele disse, então, já que é a cobra, ninguém sabe se é macho ou fêmea, Então, dá o nome de Rafa, que Rafa se aplica bem, tanto para menino, como para menina, pronto. Então, ficou, a Cascavel ficou chamada de Rafa, enquanto que a Jararaca, que ele já tinha, tem o nome de Yuri. E disso aí, então, destes fatos, foi uma ocasião para mim, para explicar para todos os presentes, inclusive para as crianças da primeira colônia de férias, e para outros adultos que estavam lá presentes, o sentido da cobra, portanto, serpente, na Sagrada Escritura. Então, quero lembrar a todos, os prezados amigos e amigas, telespectadores, de que já no início da Bíblia Sagrada, o livro do Gênesis, se faz referência à cobra, à serpente, no ato da criação. De acordo com o livro do Gênesis, Deus criou o mundo em sete dias, ou melhor dizendo, em seis dias, porque o sétimo dia era o dia do descanso. E depois de ter criado todo o universo, o céu, as águas, o mar, portanto, a terra, depois de ter preenchido estes ambientes, quer dizer, o céu com o firmamento, com as estrelas, com a lua, o sol, as águas com os peixes, peixes marinhos, a terra com árvores, frutas, flores, bichos, animais, e no fim, a criação do ser humano, o homem e a mulher, o homem tirado do barro da terra, e a mulher tirada da costela de Adão. É claro, tudo isso é figurativo, porque Deus, em sua grande misericórdia e grande onipotência, não precisava toda essa artimanha para criar o ser humano. Mas aquilo é colocado aí, como no início da Bíblia, para o autor sagrado, o agiógrafo, porque Deus não pegou caneta nenhuma, Ele não tem mão para escrever. Então foi gente inspirada por Deus para descrever a criação, a fim de que o povo simples daquela época pudesse entender. Então, através de exemplos, de histórias, de parábolas, história. Mas transmitir uma lição, quer dizer, o importante para nós, não ficar atrelados à descrição que está na Bíblia, não. Mas tirar, tirar lições, tirar mensagens daquela descrição. O importante é a lição que aquilo nos dá. E Deus deu uma ordem para os primeiros pais, para Adão e Eva, olha, podem passear no jardim, jardim do Éden, jardim bonito, podem passear e podem comer de toda a árvore, toda a fruta, de qualquer árvore que tem aqui no jardim, menos da árvore do meio, árvore do bem e do mal, árvore do bem e do mal. Acontece que, de acordo com a ideia dos pintores de antigamente da Idade Média, ou da Idade Média Primitiva, para eles, a fruta que eles comeram, devia ter sido uma fruta deliciosa. Fruta deliciosa, para aquela época das pinturas iniciais, era maçã. Então colocaram como fruta proibida, maçã. E não era. A Bíblia não fala de fruta, fala de obediência. Obediência deu uma ordem e eles deviam obedecer esta ordem. Não comer da árvore do bem e do mal. Mas aí a Bíblia então apresenta, como que, como vai apresentar a tentação? A tentação. Então, tem que apresentar a tentação com algum símbolo que represente a maldade, o mal. E o autor sagrado, então, encontrou neste símbolo do mal, a serpente. A serpente enrolada na árvore. Na árvore do bem e do mal. Aí esta serpente falou pra Eva. Olha que árvore, que fruta gostosa. Pega. Não, não posso pegar. Porque Deus proibiu. Reparei um pouco. Estou aqui com este livro na mão. Diz assim, diz assim. Do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse, não comais dele, nem sequer o toqueis. Do contrário, morereis. Mas a serpente respondeu à mulher, de modo algum, morereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, diz a Bíblia Sagrada, livro do Gênesis, capítulo 3, diz assim. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele e ainda deu ao marido, ao seu lado. Deve ter falado, oh bem, olha que fruta gostosa. Dá uma mordidinha, vai. E ele caiu. Então, os olhos de ambos se abriram. E como repassassem que estavam, que estavam nus, teceram para si tangas com folhas de figueira. Ai, quando viram o ruído do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher se esconderam do Senhor Deus. No meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou. O homem perguntou, onde estás? Onde estás? Ele respondeu, ouvi teu ruído no jardim. Fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Deus perguntou, e quem te disse que estavas nu? Então, comeste da árvore, de cujo fruto te proibir comer? O homem respondeu, olha, a mulher que me deste por companheira, foi ela que me fez provar do fruto da árvore e eu comi. Então, o Senhor Deus perguntou à mulher, por que fizeste isso? E a mulher respondeu, é, a serpente me enganou e eu comi, olha, que coisa linda isso aqui, coisa humana. Todos nós fazemos a mesma coisa. Queremos nos esquivar quando fazemos coisa errada e culpando sempre os outros. Não, a mamãe que mandou. Ah, o papai que pediu. É, o meu colega que me fez fazer só aquilo. Sempre os outros. Nunca assumimos o nosso erro. Nunca. Assim fizeram Adão e Eva. Parece que nós somos mesmo filhos daqueles primeiros pais, né? Sempre culpamos os outros para não assumir a nossa culpa. Então, a serpente é apresentada aqui como maldade, como o mal. Disso que ficou em nossa memória, conforme até se explica na catequese, a figura da serpente é a maldade. Mas não é tanto assim, não. A serpente é um animal como qualquer outro. Por que nós não temos medo de cachorro? Hoje em dia, adota cachorro como animal preferido. Tem gente que deita para dormir com cachorro ao lado, com cachorro junto. Tem gente que chama cachorrinho de filhinho. Tem gente que fica passeando com cachorro na rua o tempo todo e esquece os pais velhos lá em casa e esquece as crianças. E prefere ficar com cachorrinho do que com o filho ou com a mamãe idosa. Pois é. A mesma coisa com a cobra. É preciso mudar um pouco a mentalidade e levar em consideração que a cobra não é inimiga de ninguém. Mas não pode ser tratada com agressividade dentro do seu meio ambiente. Então, amanhã vamos continuar explicando mais uma parte da Bíblia que fala de serpente. Portanto, espero que vocês tenham aproveitado este papo sobre este episódio bíblico do livro do Gênesis. E que todos tenham boa continuação da programação. Até amanhã, neste mesmo horário, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto